E um piloto de moto aquática que estava fazendo manobras perigosas em bombinhas foi agredido por banhistas. A Juliana Senna está chegando com as informações. Como é que isso aconteceu, Juliana? É, Marta, esse vídeo que mostra essas manobras perigosas circula na internet, chama muito a atenção para a imprudência desse piloto dessa moto aquática. Uma situação que aconteceu no fim de semana, no domingo, lá na praia de Zimbros, em bombinhas. Esse piloto estava fazendo essas manobras bem próximo da faixa de areia. Isso é visível pelo vídeo, a gente não sabe a que distância, mas ele estava assim fora das regras e fazendo manobras muito perto dos banhistas, inclusive de crianças. E por causa disso, vários banhistas que estavam no local pediram para que ele parasse, mas ele continuou com as manobras, inclusive jogando água contra as pessoas. E depois, quando chegou na faixa de areia, aí aconteceu o que já se esperava, né? Uma confusão, uma briga. Muitas pessoas tentaram aí bater nesse homem que acabou apanhando esse piloto da moto aquática. Polícia militar também foi chamada para o local e quando chegou lá, a situação já estava controlada. Mas a gente lembra que as normas da Marinha informam que veículos que utilizam propulsão a motor, no caso das motos aquáticas, devem respeitar a distância aí de pelo menos 200 metros de onde arrebatam as ondas. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, aqui de Itajaí, informou que não foi avisada dessa ocorrência, não atendeu essa ocorrência, mas explicou aí como é que funcionam as regras para as motos aquáticas, né? Segundo a Marinha do Brasil, a condução de embarcação deve seguir algumas regras previstas. Quem descumprir está sujeito a medidas administrativas, baseadas na lei de segurança do tráfego aquaviário, veículos que estiverem sendo usados em atividades de esportes ou recriação só podem navegar a partir de 100 metros da linha da base se utilizarem propulsão a remo ou vela e a partir de 200 metros, no caso da utilização aí de propulsão a motor. As linhas de base que são descritas aí nessas regras são a arrebentação das ondas, como eu disse antes, no caso das praias, e o início do espelho d'água nos rios, lagos e lagoas. O trânsito nessas regiões deve ser feito em baixa velocidade, abaixo de três nós, e a embarcação só pode se aproximar com autorização prévia. E a gente viu essa imprudência, Marta, mas não é uma situação isolada. Na temporada, agora, a gente percebe muitas lanchas e também motos aquáticas nas praias aqui da região. E volta e meia, a gente percebe aí a aproximação demais com a faixa de areia. Isso pode gerar riscos, né, para os banhistas. Pode ter um acidente grave e, infelizmente, aconteceu essa confusão lá na cidade de Bombinhas. Claro que nada justifica a agressão, mas tinha principalmente crianças na água que ficaram bastante assustadas e com medo. Então, faltou aí também bom senso e respeito por parte desse piloto da moto aquática, né? Volto com vocês aí no estúdio.